Fala pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Nós iremos falar sobre a escatologia E eu vou concatenar os eventos escatológicos dentro de uma ordem cronológica Com base nas escrituras, naquilo que eu creio que é bíblico E que também é aceito pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil Sendo assim, a partir dos versos de número 13 Nós vamos descrever um pouco sobre o que Paulo está tratando com a igreja de Tessalônica Na sua primeira carta A partir do versículo de número 13 Diz assim o apóstolo Paulo Não quero, porém, irmãos Que sejais ignorantes acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais como os demais Que não têm esperança Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com Ele Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Não precederemos os que dormem Porque o mesmo Senhor descerá do céu Com o alarido e com a voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós E depois nós Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com Ele Nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos para sempre Com o Senhor Toma o seu respectivo assento Não vou me delongar Na introdução No pano de fundo Histórico Porém a do saber dos irmãos Que Jesus havia dado uma ordem Embasada em uma promessa Ficar em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder E depois vocês serão minhas testemunhas Em Jerusalém, Judéia Samaria E nos confins da terra Jesus ele sobe a súpita aos céus Enquanto os discípulos estão perplexos Parados, atônitos Olhando aos céus Em meio às nuvens Aparece um varão, um anjo Dizendo Varões galileus Este mesmo que vocês viram subir Do mesmo modo Ele voltará Sendo assim os discípulos Os 120 estão no cenáculo Aguardando a promessa E se cumpre aquilo que foi predito Pelo profeta Joel E após o revestimento de poder Pedro se levanta Para pregoar a palavra de Deus E o Pedro diz Hoje se cumpre O que foi predito pelo profeta Joel Que nos últimos dias Essa expressão é importante Porque nós estamos vivendo Os últimos dias Porém os últimos dias Nós já estamos vivendo Há dois mil anos Então quando alguém diz Será que nós já estamos vivendo Os últimos dias O Pedro diz Que os últimos dias Ele começa Quando houve o derramamento Do Espírito Santo No 120 A partir da inauguração Da igreja em Atos Capítulo de número 2 Nós já estamos vivendo Os últimos dias Paulo chama isso De plenitude dos gentios E João Ele diz Filhinhos Já é chegada A última hora O Evangelho Ele chega na Judéia Através de Filipe Houve um Pentecostes Um avivamento em Samaria Mas o Evangelho Precisava chegar Nos confins da terra E aí o próprio Deus O próprio Cristo Tem um encontro com Paulo No caminho de Damasco E é Paulo o precursor Do Evangelho aos gentios A levar o Evangelho Nos confins da terra A igreja Ela invadiu 54 cidades 32 países E 9 ilhas do Mediterrâneo Com a propagação Do Evangelho Porém A terceira maior cidade Que havia naquele tempo Era Antioquia Ficava somente Atrás de Roma E de Alexandria Alguns homens De Chipre e de Sirene No meio da perseguição Contra a igreja de Cristo Esses homens Diz Lucas Escrevendo Atos Eles chegaram na região De Antioquia E ali eles pregaram a Cristo Diz o texto Que as mãos do Senhor Era sobre eles É fundada uma igreja Em Antioquia E a sede em Jerusalém Nomeou um pastor Para dirigir a igreja Em Antioquia E esse pastor Tem por nome Barnabé Na conversão de Paulo Foi Barnabé Que levou Paulo Para conhecer os irmãos Os discípulos O Tiago O Pedro Em Jerusalém Porém O Paulo Ele sai de cena A pedido dos discípulos O Paulo Fica mais de 10 anos Afastado E o Barnabé É aquele que Após dirigir Ser o pastor Da igreja de Antioquia Ele vai atrás de Paulo Para o auxiliar Da igreja de Antioquia Antioquia Se torna uma base missionária E após um período De oração Um período de jejum O Espírito Santo Em Atos 13 Separou Barnabé e Saulo Para a primeira viagem missionária Os irmãos conhecem a história O Barnabé Ele leva consigo Seu sobrinho João Marcos E eles Vão evangelizar Perge Frígia Sicília E a igreja na Galáxia Que nós conhecemos Que foram fundadas Na primeira viagem missionária Há aquele abandono De João Marcos Dos dois missionários Barnabé e Saulo E este abandono Vai gerar Uma pequena contenda Entre o Barnabé E o Paulo Para a segunda viagem missionária E após a contenda Entre Barnabé e Paulo O Paulo agora está sozinho E nomeou Silas Para ser o seu companheiro De missões E Paulo tem o desejo De evangelizar A Ásia Menor Bitínia Mícia Diz o texto O Espírito Santo Impediu E aí o Paulo Descansou em Troade E após descansar em Troade Paulo lhe tem uma visão E nessa visão Aparece um varão macedônio Dizendo Atravessa a Macedônia E ajuda-nos Quando o Paulo Ele atravessa a Macedônia Ele chega na região De Filipos E o primeiro membro A se converter Através da graça Preveniente Habilitando e capacitando Uma pecadora Por nome Lídia Que era uma empresária Vendedora de púrpura Ali em Tiatira E diz o texto Que Deus abriu o coração dela E quando Deus abre o coração dela Ela aceita a oferta do Evangelho Lídia é salva E toda a casa dela E depois Paulo sai para o Evangelismo Ele tem aquele encontro Com a menina Que tinha o espírito de adivinhação Paulo expulsa Aquele espírito Ele é preso Culminante expulsar esse demônio E Paulo com Silas Eles estão presos Cantam hinos Eles oram E acontece aquele terremoto O carcereiro também vai ser salvo E possivelmente a casa dele também Então a igreja de Filipos é fundada O Paulo sai de Filipos Ele passa por Anfípolis E por Apolônia E ele chega em Tessalônica Diz o texto Que Paulo pregou em Tessalônica Por 21 dias E ele fundou uma igreja em 21 dias E quando eu li esse texto Eu fiquei perguntando a Deus Ainda novo convertido Como pode alguém fundar uma igreja Em três sábados Numa cidade como Tessalônica E depois lendo a primeira carta Aos Tessalonicenses Paulo explica É porque ele pregava com poder Ele pregava com convicção Ele pregava com fé E quando há poder Grandes coisas Deus ele faz A igreja de Tessalônica é fundada Porém há um alvoroço em Tessalônica E os homens em Tessalônica Estão dizendo uns aos outros Quem são estes homens Que estão alvoroçando a cidade E aí Paulo ele é expulso de Tessalônica E ele vai para Bereia De Bereia ele deixou Os Silas e o Timóteo Para cuidar das igrejas que eles fundaram Ali na segunda viagem missionária E o Paulo de Bereia ele vai para Atenas E ele prega no Areópago De Atenas o Paulo vai para Corinto E em Corinto ele funda a igreja De Corinto Ficando por um ano e seis meses E quando Paulo está em Corinto Ele recebe os dois obreiros Silas e Timóteo E o Timóteo ele traz o relatório Da igreja de Tessalônica Que Paulo fundou na segunda viagem missionária E quando Paulo está em Corinto Ele recebe o relatório Das mãos de Timóteo Lendo a primeira carta você percebe Que o Timóteo foi ter com Paulo E ele levou algumas dúvidas para Paulo Dúvidas que a igreja de Tessalônica tinha E Paulo precisava com urgência De forma perempitória Escrever uma carta para tirar as dúvidas Dos irmãos em Tessalônica E uma das dúvidas era esta Qual a esperança daqueles que morreram em Cristo? E qual a esperança dos vivos em Cristo? Então essa noite nós iremos tratar esses dois pontos Qual a importância desta doutrina Que é a escatologia? E qual a dúvida que havia Nos irmãos em Tessalônica? A primeira dúvida é Qual a esperança dos que morreram em Cristo? E a segunda dúvida Qual a esperança dos vivos em Cristo? Quando nós estudamos escatologia A palavra escatom ou escatos Significa últimas coisas E a palavra que nós conhecemos como logia Porém o G no grego não tem som de G É som de G Por exemplo, a gente diz Getsemane Mas na verdade é Getsemane A palavra logia Que é logia Vem de logos Então escatologia Deriva-se de dois vocábulos gregos Escatom Últimas coisas E logia Que vem de logos Que é doutrina Conhecimento Tratado Escatologia A doutrina das últimas coisas Quando você sair daqui Dessa segunda-feira E alguém lhe perguntar Qual o assunto tratado na segunda-feira Foi escatologia Que é a doutrina das últimas coisas Se alguém lhe perguntar Qual a importância da escatologia Poderia aqui enumerar Centenas de pontos ou textos Que aprovam e comprovam E atestam e corroboram E ratificam a importância Da escatologia bíblica Para ser breve Só dois textos Primeiro texto Primeira a Pedro Capítulo 3 Versos 15 O que diz Pedro Antes Santificai a Cristo Em nosso coração Para que estejais preparados Para responder com mansidão A quem nos perguntar Ou pedir a razão Da nossa esperança Que esperança é essa? Tito 2.13 Existe uma bendita esperança O que Pedro está dizendo Que nós como igreja Não devemos somente ensaiar No meio da semana Para cantar no domingo Igreja é muito mais do que isso É estar preparado Para ter respostas A quem perguntar A razão Da nossa esperança É por isso que essa igreja Às segundas-feiras Está trazendo esse culto Da palavra E para quê? Para preparar os cristãos Para ter respostas A quem perguntar A razão Da vossa esperança No seu local de trabalho Por exemplo Um ímpio Ele vem até você Sabendo que você é cristão E diz Estava lendo o Apocalipse E encontrei a besta Que sobe da terra Encontrei uma besta Que sobe do mar Encontrei uma antiga serpente O dragão Uma mulher Que se veste de sol Que pisa sobre a lua Que foge para o deserto Por um tempo Tempos E metade de um tempo E se esta pessoa Lhe perguntar Qual o destino Das almas dos ímpios Qual o destino Das almas dos justos O que Pedro está dizendo É que eu e você Precisamos estar preparados Para ter respostas A quem perguntar A razão Da nossa esperança Segundo texto Qual a importância Da escatologia bíblica? Se o primeiro texto De 1 Pedro 3,15 Esclarece Que nós devemos Estar preparados O segundo texto É 1 Tessalonicenses 4,18 Eu li do 13 Até o 17 E não li o 18 Para mencionar agora O que Paulo diz No versículo 18 Consolai-vos uns aos outros Com estas palavras Quais são estas? Regra básica Está no contexto E o contexto Paulo está falando Sobre o arrebatamento Que é esperança Para os que morreram em Cristo E esperança Para os vivos em Cristo Sabe o que Paulo está dizendo? Quando a igreja Precisa de consolo Pregue que Jesus vai voltar Se alguém na tua casa Está precisando de consolo Diga a ele Essa leve e momentânea tribulação Não se compara Com o peso de glória Que há de ser revelado E por quê? Porque se é leve Você aguenta Se é momentânea Tem hora para começar E tem hora para terminar Mas o peso de glória Que está Esperando essa igreja Este peso de glória É eterno Essa segunda-feira Nós precisamos Estar preparados Para ter respostas E essa noite Também É uma noite Consoladora Porque nós iremos Tratar sobre A volta De Jesus Cristo No versículo de número 13 O Paulo diz Não quero Porém irmãos Que sejais ignorantes Acerca Dos que dormem A primeira pergunta Que permeia aqui Nesta noite É Se Paulo diz Que nós não devemos Ser ignorantes Acerca dos que dormem A pergunta que surge É Será que após a morte A nossa alma Dorme? Essa doutrina Se chama Sono da alma É uma doutrina Que encontra-se Dentro de alguns Movimentos sectários Como as testemunhas De Jeová E os adventistas Do sétimo dia Alguns irmãos Nossos Pentecostais Ainda que Por falta De conhecimento Acreditam Realmente Que após a morte A alma Fica dormindo Em um sono Até porque Nós já ouvimos Em velórios Por exemplo De irmãos Cristãos Alguém dizer assim Agora está descansando Agora está dormindo No Senhor Porém A palavra dormir É um recurso De linguagem Que não só Paulo usou O próprio Jesus Também usou Referindo-se A Lázaro Quando Lázaro Ele está morto E perguntaram De Lázaro Para Jesus Ele diz Lázaro dorme E o Tomé Sempre o Tomé Ele diz Então está fácil Vamos lá A gente acorda ele Está tudo bem Jesus falou Ele está morto Ou seja A palavra dormir É um eufemismo E o que é um eufemismo? É um recurso De linguagem Dentro de uma matéria Que nós chamamos De hermenêutica Não quero ser técnico Essa noite Esse recurso De linguagem E eufemismo É você pegar Um assunto Complexo E suavizar Este assunto Com uma palavra Branda Ao invés de dizer Morreu A gente diz Dormiu Por que dormiu? Porque o corpo Descansa Porém a alma Ela está em consciência Após a morte Tanto a alma Do justo Quanto a alma Do ímpio Está em consciência Mas nós temos Como provar isto Eu vim aqui Exatamente para isso Essa noite Para provar Para provar também Que existe Consciência Após a morte Eu vou citar Alguns textos Você vai anotando Se você perder Algum texto Depois está gravado Essa mensagem Você pode assistir Dar um pause Anotar E fica mais fácil Para você Compreender Nós não vamos Abrir a Bíblia Para ler Todos os textos Até porque O tempo não daria Por exemplo Em Filipenses 1,23 O Paulo Dentro deste versículo Ele diz que Ele tem o desejo De partir E estar com o Senhor Ora Estar dormindo Não faria sentido Paulo está dizendo Eu tenho o desejo De partir E estar com o Senhor Lucas 23,43 Jesus disse Ao ladrão na cruz Arrependido Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Estar dormindo Também não faria sentido Um outro texto clássico É Apocalipse Capítulo 6 Versículo 9 e 10 Justos Que irão se converter Dentro do período Tribulacional Serão decapitados E degolados Pelo governo Do anticristo Diz o texto Que estas almas Clamam Debaixo do altar Além de clamar O clamor é Ó santo e dominador Não nos julgará Com justiça Ou seja Sabe onde estão O porquê estão E para quem Estão Clamando Quando No texto Que nós conhecemos Como do rico E do Lázaro Em Lucas 16 A partir do verso De número 19 Necessariamente 22,23 a seguir Nós temos o próprio rico Olhando Olhando e reconhecendo Abraão E dizendo Ó pai Abraão Vou parafrasear Permita-me Colocar somente A ponta do meu dedo Aí onde você está Para refrescar Porque o lugar Onde estou Estou sendo atormentado Em chamas Alguém vai ser atormentado Dormindo? Não faria o menor sentido E o próprio rico Ainda no contexto Ele diz Abraão Permita-me Que alguém vá lá E avisa Os meus cinco irmãos Como ele sabe Que tem cinco irmãos Então após a morte Nós não estamos em um sono Após a morte A consciência A alma não morre Porque a alma é imortal Mateus 10,28 Não temei aquele Que só pode matar o corpo Mas não pode matar a alma Então Logo neste começo De fala Deste que aqui Descreve este assunto Nós temos consciência Após a morte E você já entendeu Que a expressão dormir É um recurso de linguagem Você vai encontrar diversos recursos De linguagem na Bíblia Por exemplo Em Galatas 4 A partir do verso 22 Nós temos o Paulo Usando figuras do Antigo Testamento Que são personagens reais Como por exemplo Personagens Ismael e Isaac E fazendo uma alegoria Para ensinar Sobre a luta da carne Contra o Espírito Ou seja Há um recurso de linguagem bíblica Chamado de alegoria Também há tipologia Assim como há também Parábolas Paraboleu Machal Em hebraico Que é colocar ao lado Mas existe um recurso De linguagem Chamado de Antropomorfismo Antropos Homem Morfismo Vem de morfe É dar a Deus Uma forma humana Que Deus não tem Por exemplo Os seus ouvidos Não estão agravados Para que não possa ouvir As suas mãos Não estão encolhidas Para que não possa salvar Com mãos fortes O Senhor nos tirou do Egito A mão do Senhor Literal Uma mão com dedos E unha Foi lá e tirou Claro que não Mas a força do Senhor O seu poder Faz com que Limitadamente O autor que escreve Ele usa recursos de linguagem Para que nós possamos Compreender melhor Aquilo que aconteceu Exemplo Enoque andou com Deus Você acredita que ele pegou Nas mãos de Deus E saiu andando pelas ruas De Betim Claro que não A expressão Andar com Deus Significa Ele tinha comunhão Com Deus Ele falava com Deus Tem pessoas aqui Que andam com Deus Tem comunhão com Deus Fala com Deus Escuta Deus Êxodo capítulo 33 Versos 11 Deus falava com Moisés Face a face Será que Moisés Viu a face de Deus? Não Mas ele tinha um relacionamento Tão íntimo Seus ouvidos Eram sensíveis A escutar Deus E ele falava com Deus Então ele falava com Deus Face a face Nós temos não só O antropomorfismo Dando a Deus Forma humana Mas antropopatismo Dando a Deus Sentimentos humanos Às vezes você ouve Uma pregação no domingo Alguém pregando E diz A Bíblia diz Que Deus não é homem Para que nem tenha Filho do homem Para que se arrependa Glória a Deus Aí você vai ler a Bíblia Em Gênesis 6 E Deus se arrependeu De ter feito o homem E agora? A palavra arrepender Em hebraico é Nahan Significa Entristecer Lastimar Não é como o arrependimento humano Até porque Imagine se Deus Se arrependesse Não escandalize Se Deus Se arrepende Logo Ele não é Deus Mas Malaquias Malaquias 3 Entristecer Deus se entristecer Deus se entristeceu É uma figura De linguagem Existe também O antropooso Morfismo Que é dar a Deus Figura de animais Debaixo De tuas asas Estarei seguro Deus tem asas? Não Mas o que o contexto Nos ensina É que quando nós Estamos nele Sinta-se seguro Essa noite Então a expressão Dormir É um recurso De linguagem Porque a Bíblia Usa recursos De linguagem Mas após a morte A alma está Em consciência Quando nós falamos Sobre morte Nós precisamos Compreender Que a primeira vez Que aparece A expressão Morrer Na Bíblia É Deus Dando uma ordem Para Adão Em Gênesis Capítulo 2 Versículo 16 Mas necessariamente O verso 17 A ordem de Deus é No dia em que Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Você comer Certamente Morrerás É a primeira vez Que aparece A expressão Morte Na Bíblia E o Adão Após comer Daquilo que não era Para comer O Adão Ele morreu Aí alguém diz Como que o Adão Comeu e morreu Se ele vai morrer Com 930 anos É que quando O Adão Ele peca Entrou no mundo Três tipos De morte Quando ele peca Ele morre Espiritualmente Entrou no mundo A morte espiritual Entrou no mundo A morte física Entrou no mundo A morte eterna Sendo assim Paulo Ele ratifica Ele ratifica essa ideia Escrevendo aos romanos Capítulo 5 Versos 12 Diz Por um homem Entrou o pecado No mundo Logo A morte Passou a todos Os homens O que Paulo Está nos ensinando É que se não existisse O pecado De um homem Não haveria morte Só existe morte Porque existe o pecado O pecado de Adão Fez com que a morte Passasse a todos Os homens E se em Adão Todos pecaram Logo Todos nós Nascemos mortos Espiritualmente Eu explico Talvez alguma mãe Aqui Alguma avó Tenha na sua casa Aquela assadeira De bolo Aquela mais antiga Que um dia caiu E entortou a lateral Mas você continua Fazendo o bolo nela E quando você faz O bolo nela O bolo Ele sai Também com a lateral Torta Porque a primeira forma Entortou Assim é Adão Ele é a primeira forma Todos que vêm Após dele Na mesma forma Nascem mortos Nascem em pecado Então não dá Para dizer aqui Essa noite Que eu nasci Em um berço evangélico Eu até entendo A sua expressão A sua força de expressão Mas se procurar em Betim Em Belo Horizonte Se você sair do país Se você for em São Paulo Se você for na minha Na minha cidade Em Campinas E procurar no shopping Para comprar um berço evangélico Você nunca vai encontrar Esse berço E por quê? Porque todos nós Nascemos mortos Espiritualmente E se todos nós Nascemos mortos Espiritualmente Dorme com essa Essa noite Se nessa vida Você nascer Uma única vez Tu morrerá duas vezes Mas se você nascer Duas vezes Tu morrerá uma Se você não entendeu Não há problema nenhum O Nicodemus Talvez morreu E também não tem entendido Se nessa vida Você nascer Uma única vez Tu morrerá duas vezes Mas se você nascer Duas vezes Tu morrerá uma Por causa desses assembleanos Que deram glória a Deus Eu explico Se nessa vida Você nascer Esquece o berço evangélico Se você nascer Uma única vez Do ventre da mamãe Nasceu uma Tu vai morrer duas Um dia vai morrer fisicamente E um dia No juízo final Tribunal do trono branco Receberá o dano Da segunda morte Nasceu uma Morreu duas Mas se nascer Do ventre da mamãe Uma Mas depois nascer Da água e do espírito Duas Tu só morre uma Mas ainda que esteja morto Tu viverá Como mais assembleanos Chegaram na reunião Eu tenho uma boa notícia Tem uma geração Que não vai morrer Nenhuma Existe possibilidade De provar a morte espiritual Sim, nós temos textos claros Efésios capítulo 2 Versos 1 Palavras de Paulo Vos vivificou Estando vós mortos Em delitos Algumas traduções Em ofensas e pecados Morte espiritual Apocalipse 3 Versos 1 No final do versículo A igreja diz Ardes Vocês tem nome De que vive Mas estão mortos Ora Que morte é esta Se não a morte espiritual E o que é a morte espiritual Um pouco de antropologia Quando Deus criou o homem Ele criou o homem Espírito, alma e corpo E eu lhe faço uma pergunta Um corpo com espírito e alma Um, dois ou três Ou a quatro Não sei Em seminários Eu percebi Que de forma majoritária Alguns defendem Número um Eu sou uma alma Há uma problemática teológica nisso Se você disser que você é uma alma Quando tu morre A alma morre Não é revelação Não é revelação não Irmãos Mas tem alguém aqui No nosso meio Pensando Se eu não sou uma alma O que fazer com Gênesis 2,7 E soprou Deus soprou O ruach E o homem se tornou Uma alma vivente Se diz o texto Que o homem se tornou uma alma Como o senhor vem aqui Numa segunda-feira Dizer que eu não sou uma alma A nova almeida atualizada Uma tradução Recomendada Pela nossa igreja Assembleia de Deus Pelo nosso conselho doutrinário Traduziu esse versículo De uma forma mais harmoniosa E digo melhor Na nova almeida atualizada Está assim E Deus soprou O ruach Que é o espírito E o homem Se tornou Um ser Vivente Essa é a melhor tradução E por quê? Porque a palavra alma É uma palavra polissêmica O que vai definir É o contexto Vou lhe dar um exemplo Quando diz Paulo Em 1 Tessalonicenses 5,23 Santificar em tudo Espírito Alma E corpo O que Paulo está dizendo Que é uma tricotomia Que nós temos Espírito, alma e corpo Então a alma É a parte imaterial Porém Diz a Bíblia Que mais de 70 almas Desceram para o Egito E o corpo Ficou lá em Canaã Ou você nunca ouviu Alguém dizer 4 almas vieram para Cristo No domingo E o corpo ficou lá no banco Então as vezes a Bíblia trata a alma O ser humano como um todo Mas há contextos que a alma É a parte imaterial Então já sei Se a 1 está errada Eu acertei Número 2 Eu sou um espírito Com alma e corpo Está errado Então é número 3 Eu sou um corpo Com alma e espírito Também está errado A resposta é Eu sou um ser Composto De espírito Alma Alma e corpo Por que que eu dei toda essa volta? Se o ser humano é composto de espírito Alma e corpo Quando ocorre a morte espiritual? Deus é espírito E importa que os verdadeiros adoradores O adorem Em espírito E verdade O relacionamento de Deus Com Adão É no espírito humano Quando Adão peca O espírito humano morre Quem manda? O corpo Não A alma Responsável pela vontade Sentimento E pensamento Quando tu sente Quando tu deseja Quando tu pensa É a alma E o corpo Só obedece O que é a morte física? Quando a alma deixa o corpo O corpo volta ao pó Se o espírito humano está morto Quem manda é a alma E se o espírito santo está morto Essa alma não tem o espírito santo Esse ser não tem o espírito santo Todo ímpio que está lá fora Ele tem o espírito humano dele morto Quem manda? A alma Tem desejo de beber Desejo Das pornografias Tem desejo Do vício Do cigarro Enfim E o corpo Só obedece Aí você convida ele para o culto No domingo E a gente começa o culto E a gente canta E a gente canta E a gente canta Deus habita no meio dos louvores O louvor entra no ouvido Mas para na alma Ele tem até vontade de ser como a gente Mas ele não consegue E depois a gente canta de novo E depois Vamos ficar de pé para cantar A gente canta de novo E depois Vamos ficar de pé para cantar A gente canta de novo E o ímpio Está ali Ouvindo os louvores Ele já até decorou os louvores Aí vem alguém Cutuca teu irmão Fala para dois ou três Levanta a mão e dá glória Bate na mão de dez É só movimento Movimento não salva ninguém Entra no ouvido Para no corpo Ele também faz Mas ele não gosta disso É só para ajudar quem pede Aí ele fica lá também Cutucando dois ou três Levantando a mão quando você pede Ok Aí vem o momento da palavra Quando a palavra de Deus é pregada Os avisos no culto O cutuca teu irmão Ou fala para dois ou três Os louvores do lindo, lindo, lindo é Só entrou no ouvido E parou na alma Mas só tem uma coisa Que penetra Em um lugar Onde o aviso não penetra Aonde o movimento não penetra Quem é ela? É a palavra Viva e eficaz Metaforicamente Como uma espada De dois gumes Aonde ela entra? Entre a alma e o espírito E por que é viva? Porque o espírito santo vai junto Convencendo o pecador Do pecado Da justiça E do juízo Aí o pregador diz Tem alguém para Jesus Ele aceita a proposta do evangelho E quando ele confessa com os lábios E crê de todo o coração O espírito santo habita no espírito humano Aquele que entrou morto Vai sair daqui com vida Aquele que entrou morto Vai sair dando glória a Deus Aquele que entrou morto Vai sair dando aleluia E os desejos da carne Vão ser vencidos Pelo espírito santo de Deus É por isso que nossa igreja Cruzou o centenário Não foi com cutuca Dois ou três Ou fala para dez Ou bate na mão de cinco A nossa igreja está de pé Há mais de cem anos Porque depende da palavra Aí vem uma pergunta Essa noite E se no culto ele não aceitou a Cristo E lá fora Ele vem a falecer Se foi um acidente de carro Na hora do acidente Quando a alma deixa o corpo Ocorre a morte física Essa alma do ímpio Qual o seu destino após a morte? A Bíblia no antigo testamento Chamava este lugar de Sheol Porém no novo testamento em grego A palavra é Hades Que na verdade Essa palavra seria Hades Mas se você disser Hades no contexto No solo brasileiro Vão dizer que você está mentindo E ainda falando errado Então fica como Hades A palavra Hades Aparece na nossa tradução Como inferno E por que inferno? Porque inferno é uma palavra em latim Essa palavra em latim aparece Vai cansar um pouquinho Mas é rápido Os irmãos aqui conhecem Ou já ouviram falar Sobre a Septuaginta A Septuaginta É a tradução Que fora feita da Bíblia hebraica Para o grego Até porque A Grécia sempre teve Uma inclinação ao conhecimento E toda a literatura relevante Eles traduziam uma cópia Para a língua grega Sendo assim 70 homens Ou 72 homens Eles pegaram a Bíblia hebraica Do antigo testamento E traduziram do hebraico Para o grego Tornando-se assim A primeira tradução ao grego Chamada de Septuaginta A Bíblia dos 70 Ou a versão dos 70 Porém as línguas predominantes No tempo de Jesus O hebraico quase caindo em desuso A língua falada era o aramaico A língua que Jesus falava Porque após o cativeiro de 70 anos Em Babilônia Eles voltaram de lá Falando o aramaico Uma língua predominante Também era o grego E outra língua predominante Era o latim Uma língua mais difícil Porém Jerônimo Ele vai traduzir a Bíblia Grega Da Septuaginta Para o latim E em latim Quando ele se deparou Com a palavra Hades Ele traduziu por inferno As nossas traduções De João Ferreira de Almeida Bebe na fonte Da vulgata latina De Jerônimo E quando traz a tradução Mantém e preserva A palavra inferno Por exemplo Quando Jesus está Na região de Cesareia de Filipe E ele pergunta Aos discípulos O que vocês dizem que eu sou O Pedro ele diz Tu és o Cristo O filho do Deus vivo O que Jesus disse para Pedro? Disseste bem Não foi carne nem sangue Que te revelou Senão papai que está nos céus E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Versículo 18 do capítulo 16 De Mateus E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela A palavra inferno ali É Hades O que Jesus está dizendo para Pedro é As portas do Hades Não prevalecerão contra a igreja Por que Jesus está dizendo Que as portas do Hades Não prevalecem contra a igreja? Porque como Jesus venceu a morte Nós também venceremos Eu vou repetir Assim como Cristo venceu a morte Nós também venceremos O que Jesus está nos ensinando é Sobre esta pedra que é Cristo Eu edifico a igreja E todos que compõem a igreja Porque reino de Deus Não tem carreira solo Todos que estão na igreja Que fazem parte do corpo de Cristo Quando estes morrem O Hades não pode deter a sua alma Por que não pode deter? Porque Jesus venceu a morte E como ele é o cabeça Se o cabeça venceu O corpo vence Sendo assim Eu vou declarar outra vez As portas do Hades Não prevalecerão contra a igreja Daqui a pouco eu explico isso melhor Logo Quando o ímpio morre A alma dele vai para o inferno Você vai sair daqui Nesta segunda-feira E se alguém lhe perguntar O ímpio quando morre Para onde a alma dele vai? Só não diga isso Para o parente da pessoa Que morreu no velório Aí você pode suavizar E usar o recurso de linguagem Você está descansando Só se insistir muito Mas se alguém lhe perguntar Todavia Quando o ímpio morre Para onde a alma vai? Você vai dizer A Bíblia diz que a alma vai para o inferno Porém essa palavra é em latim Mas a alma do ímpio vai para o Hades E é um lugar de tormento Em Lucas 16 A partir do verso de número 19 Necessariamente o 22 e 23 Quando o rico morre Ele foi levado para o inferno Mas em algumas traduções Como a King James Mantém a palavra Hades Alguém talvez tenha essa tradução Que mantém a palavra Hades Então a alma do ímpio Todo ímpio Desde Adão Como está gravando E depois vai para as redes sociais Agora a gente tem essa preocupação Não tinha Quando eu digo desde Adão Até o dia do juízo final Todas as almas dos ímpios que morrem Vão para o inferno Aí aqueles que assistem 20 vídeos no Youtube Já são teólogos Aí vão dizer assim Ah, então está dizendo que o Adão foi para o inferno Não sei porque a Bíblia não fala Tomando um café comigo Eu acredito que ele foi salvo Não por texto bíblico Só por lógica e por inferência Porém Quando eu digo desde Adão É porque ele é o primeiro homem Ok? Não estou dizendo que Adão foi para o inferno Desde Adão Ou poderia melhorar Desde Caim Porque isso eu tenho certeza que não foi para o céu Desde Caim Até o dia do juízo final Todas as almas dos ímpios Que morreram E que irão morrer Vão para o inferno Para o Hades Que é um lugar de tormento Está tudo bem até aqui? A segunda pergunta é E as almas dos justos do Antigo Testamento? Os salvos do Antigo Testamento? Talvez nem precisaria dizer isto É uma igreja tão sadia E bíblica Como vocês são Porém Só um adendo Abra o parênteses Salvação no Antigo Testamento Nunca foi por lei Salvação sempre foi por graça E pela fé Tem como provar Por causa daquele Aleluia Lá no fundo Eu provo Em Hebreus capítulo 11 Diz Pela fé Abel Pela fé Isaac Pela fé Abraão Pela fé Jefité Pela fé Raabe A galeria da fé De Hebreus 11 Estes foram salvos Pela fé Pela graça Por isso que no capítulo 12 O autor aos Hebreus diz assim Nós somos rodeados De uma nuvem de testemunhas E alguns entendem Interpretam este versículo mal Ser rodeado De uma nuvem de testemunhas Não significa Que pessoas em sua volta Fiquem olhando para você Para falar da tua vida A palavra testemunha Ali é Marte No grego São aqueles que foram Martirizados Pela fé E alcançaram Uma pátria celestial Aí o autor aos Hebreus Depois de colocar Numa prateleira Todos os personagens Que viveram pela fé E que deram testemunhos De fé Aí ele diz Nós somos rodeados De homens Que viveram pela fé O que ele está dizendo é Você não precisa esmorecer Na fé Porque quando você olha Para a galeria Você vê referências E homens Que deixaram Um legado De fé Deixaram de ser chamados Filho da filha De faraó Deixou as riquezas Do Egito Para alcançar Uma mansão celestial Fecha um parente Salvação no Antigo Testamento Pela fé Os salvos do Antigo Testamento Quando morriam Como Abel Como Abraão Jó Estas almas foram para onde? Como João Batista Por exemplo Para um lugar chamado Seio de Abraão Que aparece em Lucas 16 Ali no versículo De número 23 E olha o privilégio O mendigo morto Chamado de Lázaro E se nada tem a ver Com o de Betânia Quando ele morre Ele é levado pelos anjos Que privilégio Levado para o seio de Abraão Agora Há um ponto aqui Que é discutido Na academia Seio de Abraão É o mesmo lugar do paraíso? Existe divergência aqui Se todos os salvos Do Antigo Testamento Foram para o seio de Abraão Quando Jesus está na cruz Há um ladrão E esse ladrão se arrepende Aos 45 do segundo tempo O que eu vou dizer aqui É por conta e risco De quem fala e prega Ok? Pode pôr na minha conta Não precisa pregar isso Coisas de pregador agora Sai o teólogo Entra o pregador Eu acredito que Pilatos Foi ele que trouxe O primeiro panfleto evangelístico Da história Escreveu numa placa Este é o rei dos judeus Colocou sobre Jesus O ladrão na cruz No último minuto Olhou Se ele é rei Ele tem um reino Lembra-te de mim No original é Quando vieres No teu reino Isso foi demais Jesus olhou e falou Tá bom Na verdade Na verdade Eu te digo Hoje mesmo Não deixa ninguém Por vírgula e não Hoje mesmo Era no mesmo dia Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Não vai escandalizar? Não? Posso dizer? Os céus não é pra bonzinhos Os céus é pra pecadores arrependidos Segura Um ex-ladrão inaugurou o paraíso Eu vou contar mais uma O homem Que Deus levantou Pra entregar a lei E ser legislador Era um assassino O homem que matou um egípcio É o homem que diz Não matarás Porque até a sarça Você era um Após a sarça Você não volta A mais ser Quem você era Se não entendeu Eu explico Até a cruz Você era um Depois da cruz Você não volta A ser mais o mesmo Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Olhem pra cá Toda atenção Agora é pouca Se na mão esquerda Tem Lucas 16, 23 Seio de Abraão E na minha mão direita Tem Lucas 23, 43 Paraíso Se eu só tivesse Esses dois textos Com muita honestidade Eu iria dizer Aos senhores e senhoras Seio de Abraão E paraíso É o mesmo lugar Porque o seio de Abraão Ficava nas partes baixas Da terra E paraíso Eu não tenho outra informação Aonde ele está Até que O apóstolo Paulo Escrevendo a segunda carta Igreja em Corinto Capítulo 12 Diz Conheço um homem Que no corpo Fora do corpo Eu não sei Deus o sabe Foi arrebatado Em espírito E foi levado Ao terceiro céu No paraíso Ora Se seio de Abraão Ficava embaixo Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Onde é o paraíso Paulo diz que é em cima E para completar Apocalipse 6 Versículo 9 e 10 Almas Dos santos Clamam Debaixo do altar O altar dele é em cima Logo Paraíso então É em cima O que Jesus fez Após a morte O Jesus homem Ficou na cruz E o Jesus Deus Calma Ele tem duas naturezas Jesus homem E Jesus Deus 100% homem 100% Deus Tecnicamente É a doutrina Da união hipostática Como homem Ele chora Por um amigo e Betânia Como Deus Sai para fora Lázaro Eu sou a ressurreição E a vida Como homem Ele diz Tenho fome Como Deus Pega cinco pães E dois peixes E alimenta cinco mil pessoas Como homem Ele sentou no poço de Jacó E diz Estou cansado Como Deus Vinde a mim os cansados E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Como homem Ele dorme na polpa do barco Pode encher o pulmão de ar Como homem Ele dorme na polpa do barco Como Deus Quem é este? Que até o vento e o mar Lhe obedecem Então quando Jesus Entregou ao pai O espírito O Jesus homem Ficou na cruz José de Arimatea Vai pedir o corpo Para colocar no seu sepulcro Estou vendo a esposa dele Desesperada dentro de casa Brigando com ele José Como você pode Dar o seu sepulcro Para esse homem Todo homem aqui em Israel Tem um sepulcro Se estou morrendo Vai te pôr aonde? Mulher Deixa de ser boba É emprestado por três dias O Jesus homem O Jesus homem ficou na cruz Não quebraram suas pernas O Jesus homem Levaram para o sepulcro Mas o Jesus Deus Quando entregou ao pai O espírito Jesus Deus Desceu as partes baixas Da terra Diz o texto Que ele pregou Os espíritos em prisão Alguns entendem Pregar os espíritos em prisão Era o espírito de Cristo No tempo de Noé Outros entendem Que pregou os espíritos em prisão E aqui como eu Entende assim Ele anunciou a vitória Lá no Hades É como se eles estivessem dizendo Os profetas falaram E eu estou aqui Eu venci Pegou o seio de Abraão E levou para o terceiro céu No paraíso A nossa igreja Defende isso Ele desceu as partes baixas Da terra Pegou o seio de Abraão Aquele que desceu É o mesmo que subiu Pegou o cativo O cativeiro E levou ao terceiro céu Então todos os salvos Do antigo testamento Estão agora no paraíso No terceiro céu E os cristãos Quando morrem Após a cruz de Cristo Porque a igreja é um plano Na eternidade Anunciada em Cesareia de Filipe Ela nasce na cruz Mas vai ser inaugurada Em Pentecostes A partir da inauguração Da igreja Todas as almas Dos santos Dos justos Dos cristãos Quando morrem Vão para o terceiro céu No paraíso Pergunta Após a morte A alma do ímpio Vai para onde? Em latim E em grego E inferno E inferno No latim Em grego Hades Um lugar de tormento Contudo Os santos do antigo testamento Iam, diga Seio de Abraão Mas após a cruz de Cristo Todos que morrem Vão para o Diga Paraíso Ok Tudo bem até aqui? Se o pastor Nemias permitir Amanhã Podemos deixar Uns 25 minutos Ou 30 minutos Para perguntas E aí Talvez fica mais Pode ser pastor? Segunda que vem É verdade Segunda que vem Segunda-feira que vem Nós abrimos para perguntas Sobre o tema E se ficou Glória a Deus Sendo assim Fica esse tempo Para perguntas Se ficou algo para trás É um assunto muito extenso Isso aqui Duraria semanas Pode ser que algumas coisas Eu falei rápido demais E ficou para trás Você elabora essa pergunta em casa Tem a semana toda Para fazer isso Quem está comigo Diga bem Amém Ok Quando O cristão morre Por que a alma dele Não pode ir para o Hades? Eu já disse Porque Cristo venceu a morte Quando Paulo escreve A primeira carta A igreja em Corinto No capítulo 15 Olha o que Paulo diz Se Cristo não ressuscitou É vã nossa fé Se Cristo não ressuscitou Estamos mortos em pecados O que Paulo está nos ensinando Eu vou codificar aqui É Se Jesus não ressuscitou Pega a tua Bíblia Deixa aí no banco O último fecha a porta da igreja E vamos para casa Procurar alguma coisa Para fazer na vida Mas Paulo diz Mas como ele ressuscitou Com ele nós também Ressuscitaremos Por conta disso Por conta disso Em 1 Coríntios capítulo 15 Versos 23 Palavras do apóstolo Paulo Ele falando da ressurreição Cada um na sua ordem A palavra ordem no grego é tagma Diga tagma Sabe para que se usava a palavra tagma No contexto greco-romano? Quando o exército Se reunia Cada um na sua ordem A palavra tagma Era usada Em um contexto militar Conforme a patente A primeira fileira Conforme a patente A segunda fileira E assim sucessivamente Quando Paulo usa o termo militar tagma Ele diz Cada um na sua ordem Cristo As primícias E depois Os que são de Cristo Que Paulo está nos ensinando Há uma ordem na ressurreição Primeiro Cristo E depois Os que são de Cristo Por isso Cristo é chamado De a primícia dos que dormem Eu vou abrir um parênteses aqui E explicar melhor Sobre as primícias Em Israel Com pouca chuva Uma ou duas vezes no ano Isso quando Elias Não profetizava Que não ia chover A terra Ela produzia Anualmente Sete vezes Quantas vezes? Sete A terra em Israel Produzia sete vezes O que é as primícias? O que é as primícias? Dentro dessas sete colheitas em Israel Havia Tâmara Havia Videira Figueira Cevada Sete colheitas No ano Logo Logo Dessas sete colheitas no ano A primeira colheita Quando Produzi o primeiro feixe Da primeira colheita Da sete O que o pai de família Deus não pede Algo hoje Sem que ontem Ele não tenha dado Tá, eu vou explicar melhor Deus não pede o que é seu Deus só pede o que lhe dá Aleluia Como foi Deus que deu Deus pediu Mais um exemplo Por que Deus não pede o Ismael para o Abraão? Porque o Ismael foi você que arrumou esse seu Abraão Quem mandou você no Egito não foi eu De lá você trouxe um presente do Egito No meio das bagagens por nome H Aí com a força da carne Gerando sem propósitos Gerou uma obra da carne Ismael Por isso eu não peço Ismael Eu só peço o que eu dou Ah, já sei Ele quer meu coração Não Ele quer o seu tesouro Porque onde está o seu tesouro Está o seu Isaac Retomando Por que o primeiro feixe O pai de família levava para Deus? Porque das sete colheitas Seis você plantava A primeira você não planta A primeira é cevada E quando o hebreu abria a tenda A terra produzia cevada Quem fez a terra produzir o primeiro Foi Deus Quando você dá dízimo Quando você oferta Ele não pede o que é seu Ele só pede o que ele já te deu Aí quando o Paulo olha para este contexto de primícias Ele lembra que na Páscoa Três dias depois É as primícias Ele é o cordeiro pascual Três dias depois Ele ressuscitou Ele é o primeiro feixe da ressurreição Aí alguém poderia aqui Contestar e dizer Se Cristo é as primícias E o primogênito Dentre os mortos Como ele pode ser as primícias E o primogênito Se houve outras ressurreições Que antecederam a dele Como Lázaro A filha de Jairo E o filho da viúva de Naim Eu explico Todos esses ressuscitaram Mas morreram novamente Jesus é aquele que ressuscitou Para nunca mais morrer Olhem para cá Quando Jesus pregava os seus sermões Jesus usava um método Usando elementos do seu contexto Para facilitar para aqueles que o ouviam Joio Trigo Peixe Rede Fermento Usava Elementos em sua volta Como campo Solo Semeador Semente E mesmo assim Os discípulos ainda Às vezes não compreendiam E olha que ele facilitava bem O Paulo também faz uso No mundo greco-romano De elementos em sua volta Lembram quando Paulo Está preso em Roma E um soldado Cuidava de Paulo Eles revezavam Durante o dia Aí o Paulo está preso Vai escrever a igreja De Éfesus E já está terminando a carta No final da carta Que nós conhecemos Como capítulo 6 Quando Paulo vai terminar a carta Ele olhou para o soldado Capacete de lata Espada de bronze Escudo de bronze Calçados de bronze Cinto de couro Coraça de bronze Paulo disse Nós também carregamos isso Mas nosso capacete Não é de lata É o capacete da salvação A nossa espada Não é de bronze É a espada do Espírito O nosso escudo É da fé E os nossos calçados Não é o sapatinho de fogo É os calçados do Evangelho Traz mais equilíbrio Na caminhada da fé E o cinto Da verdade E a coraça Da justiça Os Efésios Quando receberam a carta Entenderam o que Paulo estava Descrevendo Eu dei essa volta Para dizer Quando Paulo andava Pelas ruas de Roma Ele se deparou Que Alguns elementos Em Roma Tinha um selo Se você for Na minha cidade Em Campinas Na prefeitura Tem umas mesas antigas Armários antigos E tem um selo Da prefeitura Por que não vende aquilo? Não pode É patrimônio Da prefeitura Lembra quando colocaram Jesus no sepulcro Com medo que roubasse O corpo de Jesus Pediram para Roma Tomar conta Roma Rolou uma pedra Que 20 homens Não conseguiam empurrar Colocou um selo No sepulcro Que selo é esse? Selo romano O selo Identificava Para quem passava Na frente do sepulcro É propriedade de Roma Paulo vendo isso Teve uma revelação Escrevendo aos Efésios Capítulo 1 Versos 13 Paulo diz Vocês são selados Como teve mais glória a Deus Eu cito outro versículo Segundo a Coríntios Capítulo 1 Versículo 21 e 22 Sabe o que Paulo diz? Deus conhece os que são seus Porque tem o selo Por que eu estou dizendo isso? Não esqueci não Que as portas do Hades Não prevalecem contra a igreja Por quê? Porque quando um cristão morre A morte Ela vai querer levar a nossa alma E espírito Para o Hades Mas quando ela vai pensar em fazer isso Ela encontra um selo em nós E o selo manda uma mensagem para a morte Propriedade exclusiva de Jesus Se eu sou aquele pregadorzão da voz grossa Eu iria dizer Só quem tem o selo essa noite Tudo bem até aqui? Então se você já sabe Aonde está a alma do ímpio Após a morte E sabe aonde está Onde estão As almas dos justos Dos salvos Após a morte Agora faz mais sentido O que Paulo diz Nós não somos Como os demais Que não tem esperança Por que que os demais Não tem esperança? Porque após a morte Eles pensam que é o fim Mas ainda Eles terão que prestar contas No juízo final Mas o cristão Ele sabe Que a morte Não é o fim Eu continuo O cristão não teme a morte Porque a morte Porque a morte Para nós não é o fim A morte É um passaporte Para a vitória Vou repetir A morte É o veículo Que Deus usa Para nos levar Mais próximo Do nosso Senhor Estou sentindo uma graça Onde está a morte A tua vitória Alguém levantou As duas mãos E levantou da cadeira Eu vou repetir Onde está a morte Onde está a morte E a tua vitória Onde está o inferno E o teu aguilhão Tragada 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 Aleluia 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 Oh glória A morte Não tem poder Sobre a nossa vida Posso contar uma história? Olhem para cá E eu conto a história O tema da história é O sepulcro de Sara Traz a garantia De uma nova terra Preste atenção Quando Deus fez a promessa A Abraão Tirando ele Da Mesopotâmia Deus prometeu para Abraão Uma terra Canaã Contudo Quando Abraão Perde Sara Ali Abraão tinha servos Riquezas Funcionários Abraão só não tinha terra Quando Sara Quando Sara morre Abraão poderia desistir Voltar para Mesopotâmia E dizer Até aqui está bom Senhor A morte de Sara Fez com que Abraão Fez com que Abraão Conquistasse algo Que até o momento Ele não havia conquistado Quando ela morre Abraão está naquilo Que nós conhecemos hoje Como Hebron Canaã Há uma tensão A tensão teológica De alguns Que lêem a Bíblia E diz A terra de Canaã Era dos cananeus Deus tomou a terra Deus não trabalha No movimento sem terra Deus não toma A terra de ninguém A terra de Canaã Foi conquistada E comprada Eu vou te provar Quando Sara morre Os filhos de Et Na terra em que Abraão estava Disse Abraão Nós te daremos Um pedaço de terra Para que tu sepulte A tua morta Por que? Sepulte a tua morta Aqui Porque o Senhor É um príncipe entre nós Abraão falou Não, não Eu quero pagar Por que Abraão quer pagar? Porque o seu imóvel É um registro Um papel no cartório Que você carrega Na sua casa também Naquele tempo No oriente A garantia da terra Era o sepulcro Se você tivesse Um sepulcro Naquela terra É garantia Que a terra te pertence Abraão falou Eu compro Ele comprou O sepulcro de Maquipela O sepulcro de Sara Deu a garantia A Abraão De uma nova terra Canaã Por causa desse aleluia Eu vou contar outra A terra de Canaã Era uma terra maldita E por que maldita? Porque quando Can Filho de Noé Viu a nudez do pai E chamou os irmãos Noé amaldiçoou Canaã Filho de Can Se Canaã É amaldiçoado A terra de Canaã É maldita Tudo que você planta Você não colhe Lá não brota nada Vem a pergunta Se Canaã Não brota nada Como aquela terra Amando a leite e mel? É porque o rei daquela terra E sacerdote Por nome Melquisedeque Rei de Justiça Apareceu para Abraão Quando? Quando Abraão rejeitou Os presentes de Sodoma Ele apareceu E trouxe pão e vinho Se você não pegou Eu explico Quando rejeitamos Os presentes de Sodoma O rei de Justiça Nos torna participantes Do pão e do vinho Quando ele deu O pão e o vinho Para Abraão Abraão falou Vou dar o dízimo Abraão deu o dízimo Quando Abraão deu o dízimo Ele abençoou Abraão Naquele tempo Não era a mão na cabeça Como a gente faz hoje Era a mão embaixo Por conta do horário Outro dia eu conto E porque embaixo É dali que sai a prole A descendência A herança O Melquisedeque É rei de Salém Salém Antiga Canaã Canaã é maldita A terra não bota nada Só que quando o Melquisedeque Abençoou Abraão Ele não sabia de uma coisa A máxima da bênção Já estava sobre Abraão Os que te abençoar Eu também abençoarei Quando ele abençoou Abraão A máxima da bênção de Abraão Veio sobre Melquisedeque Sobre Canaã A terra que era maldita Agora vai manar leite e mel Não na janta Que eu não aguento Mas se um dia no almoço O pastor Guilherme Me levar para comer um churrasco O animal teve que morrer Mas se eu disser para ele Eu estou light Vou comer uma fruta A semente teve que morrer Leite e mel São alimentos Que não provém da morte Provem da vida Porque a bênção Sobre você É de vida O que isso tem a ver? O senhor estava falando Sobre a morte Ele venceu a morte? Calma Se o sepulcro de Sara O luto de Abraão Trouxe a garantia De uma terra Chamada Canaã Em Jerusalém Também é um sepulcro Se o sepulcro de Sara Trouxe a garantia De Caraã Em Jerusalém O sepulcro vazio Nos traz a garantia De que a morte Foi vencida E uma nova terra E um novo céu Eu vou repetir O sepulcro vazio Traz a garantia A igreja De uma nova terra E de novo céu Eu tenho oito minutos Eu vou adentrar Sobre arrebatamento da igreja Como é um assunto Um pouco extenso Eu vou citar os textos Em que aparece O arrebatamento da igreja Textos específicos Falo sobre a definição De arrebatamento E na próxima segunda-feira Nós iremos falar sobre Arrebatamento da igreja A ressurreição Dos que morreram em Cristo A glorificação dos corpos E também dos vivos em Cristo Do apânteses Do encontro com o Senhor Nos ares Vamos falar sobre Tribunal de Cristo Boudas do Cordeiro Período tribulacional E segunda-vinda Não vai falar sobre Milênio Gog e Magog Juízo final Novos céus e nova terra Não Porque se eu contar tudo Na próxima segunda Vocês não me chamam mais Eu vou deixar um pouco Para outro dia Amém? A palavra arrebatamento No grego é Harpazo Harpazo Vem de arpão E o que faz O arpão Pega a caça O arpão Pega a presa A palavra Harpazo É tomar com força É tomar algo Com violência De forma repentina A palavra Harpazo Que no latim É raptare Que é um rapto Já nos traz a ideia De que a qualquer momento De forma iminente Nós seremos tomados Eu não vou deixar Para dizer isso Segunda-feira que vem Porque eu não sei Daqui um minuto Então eu vou dizer agora Esse rapto Pode ser a qualquer momento Pode ser que não dê tempo Da benção apostólica Pode ser no caminho De volta para casa Pode ser amanhã No café da manhã Quais são os textos Que a Bíblia traz luz Sobre o arrebatamento João 14 Não se turbe o vosso coração Crede em Deus E também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou lhe ter dito Vou preparar-vos Num lugar Segunda-feira que vem Eu vou explicar Se na casa do pai Já há moradas O que ele foi preparar? Aí ele diz E eu virei E vos levarei Para mim mesmo Para onde eu estiver Estejais vós também Outro texto Sobre o arrebatamento É o texto Que nós lemos hoje 1ª Testalonicenses Capítulo 4 Versículos 16 E 17 Outro texto Que fala sobre Arrebatamento da igreja É 1ª Coríntios Capítulo 15 A partir do verso 50 Que diz que carne e sangue Não pode herdar o reino dos céus Mas a partir do verso 52 Esse versículo ganha força Ao falar do arrebatamento Porque vai falar da última trombeta Do abrir e fechar de olhos Num momento E esse num momento É um átomo Tentaram calcular 7 milésimos de um segundo Isso é incalculável Piscou? Como você piscou aí? A igreja não estará mais aqui Em um piscar Nosso corpo está glorificado Como a glorificação Tem a ver com o pacote Do arrebatamento Então no piscar Nós fomos raptados Levados Para estar com ele Na eternidade E aqui eu encerro Com uma promessa Filipenses capítulo 3 Versículo de número 20 A nossa cidade A nossa cidade Estás nos céus Olhem para cá Como tem bastante obreiros E aqueles que também querem exercer O ministério A interação do exercício serviçal Essa vai ser uma lição para nós A minha filha Estava assistindo no Youtube Uns peixinhos Os peixinhos coloridos E esses peixinhos Eles ficavam beijando E ela falou Olha aqui pai As pessoas Entram nas águas Pagam um absurdo Para tirar foto Atrás dos peixes coloridos Eles colocam Aquelas roupas De mergulhadores Aí o casal Faz coraçãozinho Atrás dos peixinhos Coloridos Que ficam beijando Como para a minha cabeça Tudo gera mensagem Eu fui estudar os peixinhos E eu descobri Que eles não beijam Está todo mundo tirando foto Lá fazendo coraçãozinho Enquanto os peixinhos Estão se matando Eles guerreiam Um contra o outro Fazendo assim Quem vê Diz Está beijando Mas está se matando E por que eles estão se matando Porque tem um peixinho Que está no seu território Quando o outro passa Ele ataca Esse peixinho é chamado De peixe beijoqueiro Porque ele ataca Por causa de pequeno território Existem crentes Territoriais Eles brigam Por espaço Tem obreiros Territoriais Eles se matam Por espaço Como nós somos peregrinos A Bíblia nos chama De tenda Por que tenda? Porque o pastor Precisa de mim aqui Eu arma minha tenda aqui Mas ela é portátil Eu vim para plantar Daqui a pouco o pastor Me tira Porque o outro Vem para regar E Deus Fica esperando Quando terminar de regar Ele vem para dar o crescimento E como eu sou tenda Eu reguei aqui Aí o pastor diz Eu preciso de você lá Eu saio daqui Desfaço a minha tenda E monto lá Porque eu sou peregrino Eu sou tenda Eu não brigo por causa de território E por que não? Porque é a nossa cidade A minha tenda está aqui Daqui a pouco toca trombeta Eu desfaço Porque eu não estou apegado aqui em coisas A nossa cidade A nossa cidade A nossa cidade Se você é territorial Pode ficar quietinho Sem dar glória a Deus Não precisa nem levantar a mão Mas se você é tendo essa noite A nossa cidade Está nos céus Você quer divulgar o seu evento Sua igreja Com um vídeo como esse? Vem aí Vem aí Pentecostes 2023 No Ministério A Colheita Internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se O Noivo Vem Preletores Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora águiaproduções.com E vem ser águia E aí Vem cá É Águia